Hoje é o dia da criança e por isso mesmo a SubolTV vai passar um dia animado com estas crianças e saber o que para elas é este dia. Agora podem! Para ti o que é o dia da criança? É assim uma coisa para a gente se divertir. É o vosso dia, não é? E o que é que fazem neste dia? Brincamos. Mais. Recebemos coisas. É por isso que gostas do dia da criança, pela brincadeira, pelos presentes? Verdade. Sim. E tu, gostas do dia da criança porquê? Temos brincar, correr, isso, etc. É brincarmos, sermos amigos e mais que a ideia. E o que é que vocês hoje têm feito? Jogos, termos dançados. E muitas coisas. Gostam do dia da criança? Sim. Porquê? Porque é divertido. É brincar, estarmos com os amigos e fazer coisas bonitas. Por exemplo? Pintar, fazer jogos com os amigos, dançar e etc. É o que tens feito hoje, é isso? Sim. Gostas do dia da criança? Adoro. O que é o dia da criança? É bom. É bom? É. E o que é que fazes neste dia? Num dia brinco, faço atividades, ofereço empreendas. Andréia, é um dia diferente, não é? É. Gostas deste dia? Gosto. Estávamos com a família, com os amigos, estávamos a brincar com os irmãos. Olha que eu já quero aparecer. E hoje o que é que tu tens feito? Brincar, dançar. Gostas do dia da criança? Gosto. Muito ou pouco? Muito. Porquê? Porque é divertido e estamos com a família.